A boa música faz parte da história do nosso jubileu. Se a emissora pública completa 50 anos, o Carrossel da Saudade tem 42 anos, levando as famílias amazonenses o melhor da música popular brasileira. Para o especial de aniversário, que vai tomar o palco do Teatro Amazonas pela primeira vez, com muito romantismo, uma das atrações é a prata da casa, Lili Andrade, que promete encantar o público. É uma emoção muito grande, porque eu sempre digo que eu sou cantora fundadora do Carrossel da Saudade. É a mesma emoção, é a mesma tremedeira, porque aquele palco é sublime, é o templo da música, é o templo da arte. Eu me sinto assim, maravilhada, eu me sinto encantada de estar participando mais uma vez, principalmente do aniversário desta casa que sempre nos acolheu e do Carrossel da Saudade. É nesse clima descontraído e entre amigos que a banda Primos e Bordões dá o tom da brincadeira. Eles se encontram depois de um ano separados. Por conta da pandemia, tivemos que suspender as apresentações do Carrossel da Saudade. E isso também faz esse momento ser tão especial. A voz doce de Kathleen Nascimento também vai estar presente, junto com tantos outros artistas. O Carrossel da Saudade é um reduto de vários artistas que tanto já têm uma estrada, como artistas que estão iniciando também. E 42 anos de Carrossel da Saudade e 50 anos de TV Encontro das Águas, eu estou muito feliz de participar desse show que vai ser lindo, vai ser iluminado mesmo. E quem não conhece é a incomparável Celestina Maria. Depois do palco do The Voice, é o palco do majestoso Teatro Amazonas, que ela vai abrilhantar com toda a sua irreverência e talento. Eu não tenho palavras para lhe falar da minha emoção e da minha satisfação de ainda estar podendo pisar mais uma vez naquele palco. Deus o livre. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz com o convite, que eu nem esperava, né? Eu nem esperava. E de repente a Dina liga, meu Deus, eu vou para o Carrossel, que bom, graças a Deus, né? Para organizar toda essa linda festa, a diretora-geral e de produção, Dina Azevedo, está programando uma edição muito especial, para ficar gravada na memória dos eternos românticos. Eu não posso falar as surpresas, tá? E assim, um repertório maravilhoso. Os cantores, assim, realmente estão, sabe, caprichando mais do que nunca para que esse programa seja bem especial. Você acompanha toda essa linda festa e o resgate do Carrossel da Saudade, dia 22, a partir das 8 da noite, aqui na tela da TV Encontro das Águas. Thaís Magalhães, para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas. Transcrição e Legendas Pedro Negri